O Conselho de Administração da ONU Habitat pretende ver melhorado até 2017 o saneamento básico de pelo menos 100 milhões de residentes em bairros suburbanos. A Delegação de Angola, chefiada pelo Secretário de Estado do Urbanismo, Manuel Clemente, pretende trocar experiências com outros países. Vamos também participar colhendo todas as informações que nos forem úteis no sentido de podermos ter essa troca de experiências com os outros países, que vivem também os mesmos problemas que nós. O arquiteto António Gameiro faz saber que o programa de requalificação do Executivo Angolano vai beneficiar vários cidadãos. Nós estamos a falar de acima de 5 milhões de pessoas numa primeira fase, mas falar deste número significa dizer que é um programa que se vai realizar de forma palotina. O programa de requalificação está a ser apontado para cima de 30 anos, é uma coisa que se vai fazendo. O crescente número de construções anárquicas em Luanda preocupa o Executivo Angolano. Luanda é um caso particular, Luanda tem um terço da população de Angola e neste um terço da população de Angola estamos a falar acima de 50% desta população a viver nas zonas periféricas. Portanto, isso pressupõe dizer que é muita gente e a ocupação é uma ocupação muito expansiva. Esta 24ª sessão do Conselho das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos decorre sobre acesos debates nesta sala. O principal foco tem sido as condições de habitabilidade da juventude em todo o mundo. As imagens são de Otávio Kalele, Hilary João, a TV Zimbo, em Nairobi.